Bom dia, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui, para quem ainda não me conhece, é Marcelo e esse é o canal Bate-Papo com o Vendedor. Se você ainda não é inscrito no canal, não conhecia ainda o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para que sempre que eu esteja postando novos vídeos, vocês estejam aí recebendo o aviso que tem vídeo novo no canal, tá bom? Se gostou, dá um joinha, curte, compartilha, tá? Compartilha via WhatsApp, Facebook, tá? Manda para o máximo de pessoas que você puder estar mandando para ajudar a estar levando esse vídeo a mais e mais pessoas, tá bom? Bom, o vídeo de hoje, eu estou indo visitar um cliente aqui na zona leste de Sorocaba, na Nogueira Padilha. É o supermercado Passe Bem. A gente está aqui na rua Padre Madureira, nesse momento, sentido Avenida São Paulo. O supermercado Passe Bem, é um ótimo mercado que tem aqui na Nogueira Padilha. Para quem conhecia aqui, é o... aonde há muitos anos atrás era o supermercado Vem Cá. Então, para quem reside nas imediações aí da Vila Hortense, Vila Aro, Barcelona, Prestes e Barros, Vila Cis, com certeza, conhece ali aonde um dia foi o supermercado Vem Cá. Hoje é supermercado Passe Bem, tá? É um ótimo cliente meu. Ali vocês vão poder estar encontrando muitos e muitos produtos que eu vendo, tá? Tem a linha completa ali da Nobel do Brasil, a linha de abo verde, reaques, pinguim, same, tá? Uma linha completa da Nobel do Brasil. Lá também eles têm a linha da trisante que eu vendo para eles, a linha de fermento, gelatinas, amido de milho, aveias, molhos, ketchup e mostarda. Lá tem a linha completa ali. Aqui nós estamos na Avenida São Paulo, na altura aproximadamente aqui da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. A minha esquerda aqui está a Santa Casa. Ali no supermercado Passe Bem, vocês também vão poder estar encontrando a linha dos vinagres galo, galo de Barcelos, tá? Ele trabalha com mix inteiro ali, galo de Barcelos que eu vendo para ele. Ali ele tem também a linha de balas, rumas e caramelos da Simoneto, pirulitos da Simoneto. Outra linha que eu vendo para ele ali também, é a linha de vinhos Cristale. A linha de vinhos Cristale, você também pode encontrar no supermercado Passe Bem. Aqui a gente já está na ponte, aqui ao lado da ponte Francisco de Lousso. Acho que é Francisco de Lousso. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários. E a gente vai agora entrar na Nogueira Padilha. Aqui a gente está já na rua Coronel Nogueira Padilha. Uma rua muito tradicional. Aqui, uma veia principal aqui da Vila Hortense, né? Prontinho, de volta. Continuando agora, subindo aqui a rua Coronel Nogueira Padilha. Como eu estava dizendo para vocês, lá tem muito produto que eu vendo, tá? Tem várias empresas que eu sou parceiro lá, dos Antônio. Então, supermercado Passe Bem. Um ótimo mercado aqui, na Nogueira Padilha. Ele tem um estacionamento próprio ali com entrada pela Rua Cis Machado. Você conhece aí a Nogueira Padilha? Conhece a Rua Cis Machado? Conhece a Vila Hortense? Coloca nos comentários. E você que quer adquirir, você comerciante que está assistindo o vídeo e quer adquirir qualquer um dos produtos que eu comercializo, pode pôr nos comentários também que eu vou estar entrando em contato, tá bom? Aqui a gente já está bem próximo, a gente está quase chegando nele aqui, a gente já vai entrar aqui na Rua Cis Machado. Aqui a gente já entra no estacionamento aqui do cliente. E aí eu vou estar levando vocês até a frente da loja, tá? Para vocês localizarem e verem ali a localização ali da loja, a fachada da loja, tá bom? Vamos lá, vou dar uma paradinha aqui e mostro lá na frente da loja. Bom, estou de volta aqui com vocês. Então, para quem não conhece, esse daqui é o supermercado Passe Bem aqui na Nogueira Padilha, tá? Então, eu vou estar deixando na descrição aí embaixo o endereço, os contatos, tudo certinho do supermercado Passe Bem, tá? E você vai poder aí estar conferindo as ofertas, conferindo aqui os produtos que eu vendo aqui para ele, tá bom? Então, gostou do vídeo? Curte, compartilha, compartilha, tá? Se inscreve no canal, dá uma força, tá? Manda para todo mundo que você conhece, tá? Ativa o sininho da notificação e eu espero que vocês tenham um ótimo dia, tá? Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!